Esta moto colidiu com este Peugeot. Segundo testemunhas, o condutor da moto vinha no sentido bairro centro, perdeu o controle na curva e bateu de frente com o veículo. O motorista do carro, Paulo Celso de Almeida Leite, de 38 anos, nada sofreu. Já o condutor da moto, Kenius Anata Tobias, de 48 anos, foi encaminhado para Santa Casa, medicado e já foi liberado.